Nesses tempos únicos de quarentena do C-Virus, é claro que a gente está passando por os maus bucados, a gente está tendo umas experiências realmente únicas e nesse momento também que a gente vê a verdadeira faceta de diversas empresas e companhias. A partir do momento que a gente vê que a companhia não está nem aí para a segurança dos seus funcionários ou dos seus clientes, é que a gente sabe que realmente não vale um tostão furado. E olha, poucas empresas estão chegando no nível dessa loja de games, galera, dessa franquia de games que a gente já trouxe antes na Central, a gente já trouxe absurdos deles antes aqui no canal, mas olha, nada do que eles fizeram antes chega perto dessa novidade de hoje, que honestamente eles passaram do limite do absurdo e do ridículo. Galera, quem fala que vocês é online na Central. E agora eu ótimo contar para vocês a história dessa franquia de games, dessa loja de jogos, que passou dos limites, está cuspindo na cara do consumidor, cuspindo na cara dos seus funcionários. É realmente inacreditável o que está acontecendo aqui e honestamente eu espero que eles levem um belo processinho do governo, porque esses caras merecem, sério, esses caras merecem. Não, e além de ser revoltante essa matéria e a gente duvidar da capacidade humana de fazer isso com uma pessoa que trabalha na sua empresa, e também é uma notícia bizarra, porque, não sei se você sabe, Lime, né? A gente faz aqui muitos vídeos incríveis, né, de bizarrices, e esse aqui também chega a ser o cúmulo do bizarro, tá ligado? É tipo, a gente vai rir também de algumas coisas aqui, mas no fundo, no fundo é bem preocupante, cara. Com certeza, vocês vão entender essa história, mano, vocês vão pensar, não é possível, não é possível. E aí vocês vão ver que no final é possível, e aconteceu. Olha, a gente vai passar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, essa história que a gente vai trazer pra vocês hoje veio diretamente da gringa, essa franquia que você provavelmente já ouviu falar, que a gente já trouxe aqui na Central antes, que é a GameStop, a GameStop que é basicamente a maior varejista de lojas de mundo dos games da gringa, né? Ela tem mais de 5 mil lojas, tá nos Estados Unidos, tá na América do Norte em geral, tá na Europa, ela é muito potente lá no Hemisfério Norte, e cara, basicamente todo mundo odeia a GameStop, porque as políticas deles são simplesmente nojentas, sabe? Questão de tipo, ah, você comprou um jogo, mas o jogo é uma porcaria e você quer devolver, não pode mais, ou o jogo tá quebrado, não pode mais devolver, ou eles vão te dar, tipo, metade do valor original, entendeu? Ou os caras vão, tipo, não pagar os seus funcionários, ou forçar os funcionários a mentir pros consumidores pra vender mais. Mano, eles são um lixo, eles são a escória da indústria, eles são a escória da indústria, são um lixo, ninguém gosta deles lá na gringa. E recentemente a gente trouxe um vídeo aqui na Central falando deles, né? Falando que eles estavam já passando dos limites antes, eles já estavam começando a chegar perto dos limites, porque o que acontece? A GameStop é só uma loja de games. E como vocês sabem, o C-Virus tá se espalhando pelo mundo, tá causando o quê? Quarentena geral, né? Todas as lojas, todos os shoppings de todos os países do mundo estão parando, né? Pra poder evitar esse contágio, evitar essa infecção, e poder reduzir as mortes evitáveis, não é mesmo? E cara, o que que está acontecendo? A GameStop decidiu, né? A gente trouxe a notícia. Ela decidiu que ela não ia parar as suas lojas, porque eles consideravam, abre aspas, comércio essencial. Eles se consideravam tão importantes quanto um posto de gasolina, uma farmácia, um mercado, porque, porra, videogame, né, cara? Videogame, serviço essencial. E já deu um maior debate, né? Porque, tipo, porra, mano, vocês estão vendendo videogame, o que que isso tem a ver de essencial? Fecha essa porra pra não contagiar, não infectar a galera, por favor? Mas eles tentaram lá bater de frente com o governo, deu caso de polícia e os caralho. Agora, essa nova notícia da GameStop com certeza supera tudo, porque, acreditem ou não, galera, olha o título desse artigo. GameStop diz para funcionários, enrole as mãos com sacolas plásticas e voltem ao trabalho. Mano, parece brincadeira. Mas, real, a GameStop instruiu seus funcionários a colocar sacolas plásticas ao redor da mão e ir trabalhar e trampar com o público e trampar com dezenas de pessoas diariamente, porque dinheiro, né? Tipo, é nesse momento que a gente vê como a ganância desses caras não tem limite, né? Não importa se está rolando uma pandemia, não importa se tem milhares de pessoas morrendo, não importa se a pessoa pode se infectar e matar os pais mais velhos e debilitados. Você tem que ir para o trabalho independente da situação. Que nojo, né, cara? Que nojo absurdo. A GameStop está num momento crítico, né? É uma empresa que está fadada ao fracasso já há um tempo. Inclusive, a gente trouxe uma época aí, uma notícia sobre câncer em Fallout 76, lembra do capacete? Até nisso os caras têm azar, porque o capacete que deu problema com o mofo era da GameStop. Era um produto licenciado deles com a Bethesda, não era da Bethesda oficialmente, era da GameStop. Então, até nisso os caras se ferram. Então, eles estão fechando lojas no mundo todo. Se eu não me engano, saiu uma notícia recente que eles estão fechando 300 lojas. Então, eles estão com muitos problemas financeiros. E, cara, pensa. Eles já estão na merda. E aí, vem essa quarentena toda. A galera tem que fechar as lojas. O governo disse que tem que fechar. E eles fazem o quê? Porra, a gente não pode fechar. A gente vai ter que dar um jeito aqui de deixar a galera, né, trabalhando de alguma forma. Só que o grande problema nisso é que o governo colocou lá imposto que vai ter a quarentena por um motivo. Está baseado na ciência. A ciência está falando precisamos ter o isolamento. E aí, uma empresa que faz isso com os seus funcionários é complicado. Porque o funcionário em si não tem culpa, né, Léo? O cara tem que estar lá, tem que acatar o que a empresa está falando, né? Botar a sacolinha plástica lá na mão e ir trabalhar. Por quê? Porque senão, no fim do mês, ele não recebe o salário e aí dá problema, né? E é complicadíssimo isso. Não faz o menor sentido, cara. Como você falou, a culpa não é do funcionário. Ele está tendo que trampar. Mas por ele, ele estava em casa. Ele estava esperando passar toda essa situação, velho. É só o momento da gente esperar, da gente ficar quieto, deixar passar essa curva e depois a gente volta ao trabalho. Depois a gente volta ao normal. Mas a galera não quer esperar, velho. Olha só, a GameStop de Massachusetts mandou seus funcionários de volta ao trabalho na sexta-feira. Apesar do Estado ter pedido para encerrar os negócios não essenciais, para parar tudo, eles cagaram, né, para o Estado pedindo isso. E o que acontece? Em vez de permitir que clientes entrem na loja, agora a loja está fazendo outra coisa. Agora a loja está fazendo retirada de produtos na calçada. E os funcionários têm que usar a sacola na mão. Olha só, os trabalhadores foram instruídos a enrolar uma sacola plástica em torno de uma mão para protegê-los da exposição ao vírus, abrir uma porta, passar o cartão de crédito do cliente e então, colocar o cartão ainda na mão dentro da sacola, virar a sacola do avesso, deixando o cartão dentro da sacola e colocar o jogo dentro da sacola para entregar para o cliente. Olha a maracutaia. Olha o rolo. Parece essas coisas de brasileiro de colocar um bombril na antena para fazer a televisão funcionar, sabe? Isso aqui virou tráfico de jogos. O cara chega na GameStop e lá fala me vê dois quilos aí de Mario, me vê dois quilos aí de Zelda Breath of the Wild, me vê um quilo de The Last of Us aí. Mano, o que é isso, velho? Os caras estão fazendo troca ali, passa o dinheiro, passa ali com o luva e o... Mano, que isso, cara? E vamos falar real, vamos falar real. Vamos supor que, beleza, beleza, aceitável, que a empresa abriu a loja e tal, os funcionários vão trabalhar porque tem que ganhar dinheiro, tá? Porque o mundo está dividido hoje, né? Então vamos supor que, ok, beleza, eles abriram. Mano, a loja não está dando as mínimas condições para os funcionários trabalharem. Não tem uma luva. É sacola plástica. É tipo você ir no mercado, pegar aquela sacola plástica e botar na mão e enrolar, velho. É isso que a empresa está dando para o funcionário. Mano, tem relatos dos caras que eles não têm nem produto para limpar a mão. Eles não têm desinfetante, eles não têm álcool. Os funcionários tiveram que comprar com o próprio dinheiro do bolso para poder dividir entre si porque a empresa não deu. Então, mesmo que eles estejam trabalhando lá porque querem, porque a empresa precisa, a empresa não está dando a porra dos recursos. Não tinha nem papel higiênico, velho. Tu viu essa que não tinha papel higiênico nas GameStop? É patético, velho. Não tem como concordar com isso aqui, tá ligado? A mínima condição de trabalho dos caras não está lá, mano. E aí eles têm que ficar passando coisa pela porta com sacola de plástica na mão para proteger, velho. Pelo amor de Deus. Já é inaceitável os caras estarem tendo que ir para o trabalho com uma pandemia dessas. É inaceitável esse descaso que eles estão tendo com a situação toda, com a saúde dos seus funcionários, com a saúde dos seus clientes. E ainda por ser, além dos caras, tipo, ignorar o Estado, falar, não, a gente é tão importante quanto comida, quanto serviços essenciais. Eles se colocarem nesse patamar que eles claramente não estão. Os caras ainda querem fazer uma coisa dessas. É, mano, videogame e compra digital, velho. Mano, compra digital e acabou, velho. Faz ali o download na sua Playstation Store, no seu Steam e acabou. Você não precisa ir na GameStop para pegar. Porque os caras vão fazer uma coisa dessas. Como você falou, não tem nem os recursos básicos para poder manter a saúde do pessoal. Pô, você quer ser cuzão? Você quer manter a sua loja aberta? Beleza. Mas pelo menos tem o mínimo de decência de ter os recursos para tal. Ter pelo menos, como você falou, um papel higiênico. Sim, mínimo, né? Uma luva. Pô, mano, os caras não tem nada, velho. É inaceitável. Inaceitável. Tanto é que um dos gerentes, né, que estavam denunciando isso falou que abre aspas. Eu tenho que escolher entre fazer um trabalho que ninguém precisa durante uma pandemia e não ser pago e possivelmente infectar pessoas ou ser infectado. Sabemos que, de fato, é uma doença contagiosa mesmo quando você é assintomático. Então, sim, tipo, o cara corre risco. Corre risco. A gente já viu aí casos de galera perdendo capacidade pulmonar, o quê? 40% da capacidade respiratória por causa de contágio, por causa de estar infectado. Então, assim, mesmo que a pessoa não esteja no grupo de risco, ela está se arriscando indo para lá. Está se arriscando ainda mais ao voltar para casa e trazer essa porra para os pais, para os avós, entendeu? Então, assim, a GameStop não é um serviço essencial, não faz sentido o que está rolando aqui e os caras ainda têm o descaso, ainda têm a audácia que ele fala não, coloca uma sacola plástica ao redor da mão. Os caras não têm vergonha, velho. É nojento. Na boa, esses caras são nojentos e estão passando dos limites. Porque isso daqui vai custar quantas vidas mais em troca de uns trocadinhos agora durante essa pandemia? Os caras são tão cuzão, os caras são tão lixo que os caras querem ganhar dinheiro com a morte de outras pessoas. Os caras querem ganhar dinheiro no meio de uma pandemia. Se isso daqui não é um absurdo, eu não sei o que é. Se isso daqui não é passado o limite, eu não sei o que é, cara. É, cara, é que não é um serviço essencial. Eu acho que esse é o X da questão. É uma loja que não precisaria estar aberta, né? Porque tem outras fontes de entretenimento, lojas que não estão, né? Então, por que a GameStop tem que estar? Eles se autoproclamam pessoas que vendem recursos para as pessoas estudarem à distância. Só que não tem nada disso. É videogame, né? Mas vamos pegar aí um cenário mais global, Léo. É complicado. É que nem eu falei nos vídeos passados. A gente está num momento que as duas coisas que a gente pode fazer são ruins. Uma delas é a gente sai todo mundo e vai trabalhar, é ruim porque todo mundo vai se infectar e vai dar ruim. Vai morrer muita gente porque não vai ter hospital. Não vai ter UTIs, caralho. E o outro é a gente vai ficar em quarentena e não vai trabalhar. E aí o que acontece? Não tem dinheiro e quebra a economia. Então, os dois cenários são ruins. Basta a gente escolher qual que a gente vai seguir, né? A ciência diz uma coisa, o Estado diz outra. Então, está complicado para todo mundo, velho. Mas, no momento, eu seguiria a ciência e, sinceramente, eu não concordo com lojas não essenciais abrindo nesse outro momento, velho. O Estado tem que fazer alguma coisa e é o que ele está fazendo, né, velho? Tipo, proíbe. Eles proibiram lá, a GameStop tentou ir contra e a gente até estava debatendo aqui, né? Lá nos Estados Unidos é até pior porque lá cada Estado decide as suas leis. Então, não é um governo totalitário lá que pega tudo, né? Que faz as leis completas. Lá cada um pode mexer do jeito que quiser. Então, complicado, né? Mano, eu fico pasmo porque aquela coisa, o falido, o desempregado, ainda pode correr atrás. Ele pode tentar correr atrás de dinheiro, pode tentar correr atrás do pão de cada dia. Mas e o cara que está morto? E o doente? E o cara que está lá no hospital sem poder fazer nada? Entendeu? Cara, a vida humana não tem preço e é impossível, é inaceitável pra mim que os caras fazem uma coisa dessas. É um debate polêmico, né? Não tem empatia alguma, não tem empatia alguma. Os caras querem ganhar dinheiro no meio de uma pandemia. Os caras querem que deixam morrer a galera em troca de trocada. Então, assim, a GameStop não está indo para o buraco à toa. Recentemente foi confirmado que quase 300 lojas vão ser fechadas pra sempre. Eles estão num problema econômico fudido. Está todo mundo falando que eles estão indo para o buraco. E na boa, merece ir para o buraco mesmo. Porque uma companhia que faz uma coisa dessas tem mais a que se fuder na vida, velho. Como pode os caras fazer uma coisa dessas? Então, assim... Eles podiam vender online e organizar alguma coisa de entrega. Eles vão e entregam para as pessoas e deu, tá ligado? Podia ser assim, mas não. Os caras querem juntar todo mundo ali na lojinha e entregar na porta com sacola plástica. Qualquer fila é preocupante, velho. Qualquer fila é. O cara que está na fila muito próximo, velho, é tenso. Cara, que descaso desgraçado. Isso daqui pra mim é uma piada de mau gosto. Isso daqui é passar do limite, mano. Tentar mandar o funcionário para trabalhar com sacolinha plástica, mano, é tentar tapar o sol com peneira. Isso daqui não vai impedir nenhum tipo de contágio. Os caras estão se arriscando pra caralho e na boa, o governo tinha que se meter. Eu espero mais que o governo se meta e, sei lá, mano, pare a empresa por completo, congele os bens deles porque esses caras têm que se fuder para aprender uma lição e ser usado como mártir para nunca mais aparecer uma companhia tão safada que nem a GameStop. Entendeu? E a galera tem que aprender a valorizar a vida humana, mano. Porque é o que eu falei. O dinheiro a gente corre atrás. Agora saúde, eu só tenho uma, meu amigo. Saúde é uma vez só mas como não. Então, honestamente, galera, agora que vocês estão assistindo essa notícia, eu quero saber o que vocês pensam em relação a esse absurdo que está rolando com a GameStop lá na gringa. O que você acha dessa super proteção com sacolinha de mercado? Você acha que isso protege alguém? Você acha que isso ajuda em uma situação de contágio? O que você acha dessa decisão? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!